Esse é o DJ Chico O baile vem abaixo do teu coração balança O baile vem abaixo do teu coração balança Esse é o DJ Chico Esse é o DJ Chico Esse é o DJ Chico O modelo vai na paix? O modelo vai na paix? Você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, você tá meu bem Vem não vem não vem não vem Não vai, tu Vai sentar meu bem Não vai, eu sei se ele tô pra graça O baile vem abaixo, o teu coração balança E o teu coração balança O baile vem abaixo, o teu coração balança